A aula já é cheia de imprevistos, que quanto mais a gente puder planejar, a gente vai lidar melhor. É mais ou menos como saber que todos os dias alguma criança não vai fazer lição de casa. A Suzana, como professora formadora, traz muita tranquilidade para o curso, pelo domínio que ela tem em relação a toda a prática do curso, quanto aos conteúdos. A gente já pode, no nosso planejamento, supor que alguém não vai fazer lição de casa. De domínio da prática pedagógica. Eu acho que o fundamental 2, em ensino médio, o nosso diário de aula é o planejamento. Qual a relação do planejamento do trabalho de saldo de aula, a partir desse texto, e quais são os desafios.